Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê, e hoje vamos dar início a mais um passo a passo. Na minha confecção, eu estou utilizando o barbante de número 6 e a agulha de 3,5 mm. Na minha confecção, eu estou utilizando o barbante de número 6, com a agulha de 3,5 mm, e o barbante que eu estou utilizando é da Barbantes Crochética. Você pode comprar na loja física de fábrica ou pelo WhatsApp. E sempre tem cupom pra você que segue o nosso canal. Eu estou deixando todos os detalhes aqui embaixo, na descrição desse vídeo. As etiquetas que eu uso na minha peça são etiquetas personalizadas da Etiquetes Personalizados. Etiqueta de couro sintético ou de acrílico de altíssima qualidade, com um envio super rápido. Vocês podem entrar em contato com a Etiquetes através do WhatsApp 11 913 750244. Peça o seu catálogo e conheça todas as promoções. Essa é a toalha que nós vamos realizar na aula de hoje. Uma toalha com ponto abacaxi, rápida de fazer e muito fácil de ser feita. A minha ficou com medida de 80 cm. No vlog, eu vou passar mais detalhes sobre a peça, inclusive o peso que ela ficou. Bem gostosinha de trabalhar, durante a aula tem as informações de dicas, tá? Pra se sua peça repuxar, pra se sua peça embabadar. Então, é importante assistir a aula prestando bastante atenção. Eu sei que muitos trabalhos redondos, né? Muitos artesãos têm dificuldade em fazer. E isso se deve atenção de ponto, gente. Então, são pequenos detalhes que durante a confecção corrigem pra que você tenha um trabalho perfeito, tá? Não é o passo a passo que está errado e nem o trabalho que está errado. É só atenção de ponto e também a tex do barbante que difere aí, que faz com que você tenha que fazer algumas adaptações. Então, agora, vamos ao passo a passo. O link pro vlog tá aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês terem mais detalhes dessa peça. Eu iniciei o meu trabalho com o anel mágico. Quem não faz o anel mágico pode começar aqui com oito correntinhas. Faço mais duas correntinhas, ficando com a altura de um ponto alto. Dentro do anel mágico, eu vou inserir o segundo ponto alto. O terceiro, o quarto. E eu vou fazer aqui dentro do meu anel mágico um total de 16 pontos altos. Vou fazer todos eles e já retorno. Finalizei, então, aqui os meus 16 pontos. Vou puxar o fiozinho inicial. Agora, eu venho na minha terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo, finalizando a minha primeira carreira. Começo a segunda carreira com três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, é, desculpa, no mesmo ponto alto, um ponto alto. Trabalhei aqui no segundo ponto, um aumento. No próximo ponto, eu trabalho também um aumento, fazendo dois pontos. No próximo ponto, dois pontos. Eu vou fazer, em cada ponto de base da minha carreirinha, dois pontos altos. Eu venho pra finalizar a carreira com vocês e iniciar a próxima carreira. Então, eu fiz dois pontos pra cada ponto de base, com exceção aqui do primeiro ponto, onde eu trabalhei apenas um. Agora, eu vou fazer o meu aumento junto dele. Eu venho aqui, ó, junto do primeiro pontinho e faço um ponto alto. Fecho na minha terceira correntinha. A próxima carreira, eu começo com três correntinhas, que é um ponto alto. No próximo ponto, um ponto. No ponto seguinte, dois pontos. Um e dois. No próximo ponto, um ponto. No seguinte, dois pontos. Um e dois. Então, nessa carreira, eu vou trabalhar um ponto sozinho. E no ponto seguinte, eu trabalho um ponto com aumento. E assim, eu vou dar a volta completa. Eu volto pra finalizar essa carreira com vocês e iniciarmos a próxima. Estou chegando ao final da carreira. Trabalhei um ponto alto aqui no meu último ponto. Agora, aqui, junto do meu primeiro pontinho, eu vou fazer o aumento. Fazendo mais um ponto alto. E fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Próxima carreira, eu começo com três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. No ponto seguinte, dois pontos. Um e dois. No ponto seguinte, eu trabalho um ponto alto. No próximo, dois pontos. Um e dois. É igual a carreira anterior, tá? Eu trabalho um ponto sozinho. E no ponto seguinte, eu trabalho o meu aumento. Fazendo dois pontos. Lembrando que o último ponto de aumento, eu vou fazer aqui. Junto das minhas três correntinhas iniciais. Então, eu vou finalizar a carreira. Fecho na terceira correntinha e retorno. Finalizei a minha quarta carreira. Vou começar a quinta carreira. Eu começo com uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um ponto, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha. E assim, eu vou fazer por toda a volta. Sempre um ponto alto e uma correntinha, pulando um ponto de base. Fecho na minha terceira correntinha e retorno. Finalizei a minha carreira. Ela deu uma repuxadinha, mas tá tudo bem, tá? Eu venho aqui, ó, dentro do meu primeiro espacinho com um ponto baixo. E em seguida, duas correntinhas. Fiquei com a altura de um ponto alto. No mesmo espacinho, mais um ponto alto. Uma correntinha. Vou no próximo espacinho e trabalho dois pontos altos. Uma correntinha. No próximo espacinho, dois pontos altos. Eu vou fazer assim por toda a volta. Em cada espacinho, eu trabalho dois pontos. E separo por uma correntinha. Fecho na minha, aqui, no meu segundo, a minha segunda correntinha. Tem um ponto baixo e duas correntinhas, né? Fecho na segunda e retorno. Finalizei a carreira. Eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras confeccionadas. Agora, eu vou à minha sétima carreira. Eu faço um ponto baixíssimo no próximo ponto alto, um ponto baixo dentro do meu espacinho. E duas correntinhas. No espacinho, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha. No próximo espacinho, dois pontos altos. E vou fazer assim por toda a volta. É igual a carreira anterior, tá? Em cada espacinho, eu vou fazer dois pontos altos e separo por uma correntinha. Fecho aqui no início e já retorno. Finalizei a minha carreira, tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou fazer com vocês, é de número oito. Eu faço um ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Um ponto baixo dentro do espacinho. E mais duas correntinhas. Dentro do espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Eu trabalhei aqui um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço três correntinhas. Pulo um espacinho. No próximo, eu trabalho um leque. Um, dois, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um, dois, três correntinhas. Pulo um espacinho. No próximo, eu vou repetir o meu leque. Vou fazer assim por toda a volta. Fecho aqui no início e já retorno. Finalizei a carreira. Pra próxima carreira, eu faço um ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Um ponto baixo dentro do leque. E mais duas correntinhas. Dentro do leque, um ponto alto. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Então, eu trabalhei aqui leque dentro de leque. Duas correntinhas. Uma e duas. Venho aqui no meu espaço de correntinhas e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Leque dentro de leque. Um, dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Ponto baixo no espacinho. Duas correntinhas. Leque dentro de leque. Um, dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. E assim, eu vou dar a volta completa no meu trabalho. Eu já retorno. Finalizei a carreira. Pra minha próxima carreira, eu já fiz um ponto baixíssimo no próximo ponto alto. E um ponto baixo dentro do leque. Duas correntinhas, altura de um ponto alto. E mais um ponto alto. Duas correntinhas. Dentro do leque, mais dois pontos. Trabalhei aqui leque dentro de leque. Uma, duas, três correntinhas. Dentro do próximo leque, um leque. Um, dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. Nessa carreira, eu vou trabalhar leque dentro de leque. E entre cada um dos meus leques, eu tenho três correntinhas. Se o seu ponto for muito apertadinho e você sentir que aqui começou a repuxar muito, tá ficando muito apertado o seu trabalho, coloque quatro correntinhas de espaço, tá? Mas é só isso. Leque dentro de leque, três correntinhas de separação. Próxima carreira, novamente, eu vou vir pra dentro do meu leque. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E um ponto baixo dentro do leque. Duas correntinhas, fiquei com a altura de um ponto alto. Dentro do leque, eu ainda faço um ponto alto. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Trabalhei aqui um leque dentro do leque. Duas correntinhas. No espacinho, um ponto baixo. Duas correntinhas. Dentro do próximo leque, eu vou trabalhar oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Trabalhei, então, dentro do leque, esse aqui é o meu segundo leque, tá? Oito pontos altos. Faço duas correntinhas, ponto baixo no espacinho. Duas correntinhas. Dentro do próximo leque, eu vou trabalhar um novo leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Duas correntinhas. No espacinho, um ponto baixo. Duas correntinhas. No próximo leque, oito pontos altos. Nessa carreira, então, eu estou intercalando. Em um leque, eu faço leque. No outro, oito pontos. E entre esse trabalho, eu tenho duas correntinhas, ponto baixo e duas correntinhas. Então, eu vou terminar aqui pra vocês verem, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Viram? Intercalando. Leque, oito pontos. Leque, oito pontos. Duas correntinhas, ponto baixo. É assim que eu faço por toda a volta. E já retorno. Carreira finalizada. Está dessa forma o meu trabalho. Pra próxima carreira. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo e vir para dentro do meu leque. Então, eu faço um ponto baixíssimo. Dentro do leque, um ponto baixo e duas correntinhas. Fiquei com a altura de um ponto alto. Faço mais um ponto alto, duas correntinhas e dois pontos altos. Trabalhei aqui, leque dentro de leque. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Veio onde eu tenho o meu bloquinho de oito pontos. E no primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Fazendo dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, eu faço um aumento. Fazendo dois pontos. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. No ponto seguinte, dois pontos. Eu faço novamente o meu aumento. No próximo ponto, um ponto. E no último ponto, dois pontos. Então, aqui eu tinha oito pontos, mas agora eu trabalhei aumento. No primeiro, no terceiro, no sexto e no último. Então, o primeiro, o terceiro, o sexto e o oitavo, eu tenho aumento nele. Fazendo dois pontos em cada. Faço três correntinhas. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. E vou trabalhar leque dentro de leque. Um, dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Um e dois. Uma, duas, três correntinhas e laço. Vou novamente no meu grupinho de oito pontos. Vou fazer no primeiro ponto, dois pontos altos, fazendo o meu aumento. No próximo, que é o segundo, um ponto. No terceiro, eu faço o meu aumento. Então, eu faço dois pontos. No ponto de número quatro, eu faço um ponto. No ponto de número cinco, eu faço um ponto. No ponto de número seis, eu faço o aumento, fazendo dois pontos. No ponto sete, um ponto. E no ponto oito, aumento novamente. Eu vou fazer assim por toda a minha volta e já retorno com vocês. Finalizei a carreira. Agora, pra próxima carreira. Eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras prontas, tá? Então, pra próxima carreira, eu vou novamente fazer aqui leque dentro de leque. Caminho até dentro do leque e repito um novo leque. As próximas carreiras, enquanto eu estiver começando aqui com leque dentro de leque, eu não vou fazer com vocês, tá? Porque é só fazer igual, nós já estamos fazendo, então, já não tem necessidade de fazermos juntos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, ponto baixo no meu espacinho. Duas correntinhas. Venho após o meu primeiro ponto alto, antes do segundo, ó, entre os pontos e faço um ponto alto. Entre o próximo ponto, mais um ponto, tenho dois. Eu vou sempre trabalhar entre os pontos, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e onze. Eu trabalhei sempre entre os pontos altos, tá? Dessa forma. Faço duas correntinhas, ponto baixo. Duas correntinhas, o leque dentro de leque. Então, nessa carreira, eu trabalho leque dentro de leque. E onde eu tinha os doze pontos altos, eu vou ter onze pontos, fazendo um ponto entre cada ponto alto. Iniciei a minha carreira de número quatorze, já fiz leque dentro de leque. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho após o primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Eu, novamente, vou trabalhar entre os pontos altos. O segundo, ó, entre os pontos. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Reparem que estamos diminuindo aqui, né? Eu tinha doze, depois onze, aí agora eu tenho dez. Faço três correntinhas. Uma, duas e três. E vou trabalhar leque dentro de leque. Eu vou concluir essa carreira. Eu começo já a próxima fazendo aqui leque dentro de leque e retorno. Comecei a minha carreira de número quinze. Já fiz aqui leque dentro de leque. Faço duas correntinhas, ponto baixo no espacinho. Duas correntinhas. E aqui eu vou continuar trabalhando entre os pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Então, nessa carreira eu continuei fazendo leque dentro de leque, duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas. E agora aqui eu tenho nove pontos altos. A próxima carreira eu venho desde o início com vocês, porque eu tenho uma mudança aqui no começo. Próxima carreira é a carreira de número dezesseis. Eu vou começar vindo aqui dentro do meu leque, tá? Como eu fiz nas carreiras anteriores. Faço um ponto baixo dentro do leque e mais duas correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Dentro do leque, mais um ponto alto. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Duas correntinhas e faço aqui mais dois pontos altos. Então, eu trabalhei aqui dois leques emendadinhos, tá? Eu fiz dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ficou dessa forma. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu trabalho igualzinho, ó. Vindo entre os pontos e fazendo meus pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Não peguei no lugar certo. Entre os pontos, eu tinha pego uma alcinha ali. Uma, duas, três correntinhas. Vou dentro do próximo leque e vou repetir aqueles dois leques emendadinhos. Então, dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos, duas correntinhas. E dois pontos altos. Um e dois. Vou fazer assim por toda a volta e já retorno com vocês pra iniciarmos a próxima carreira. Próxima carreirinha, eu vou começar vindo aqui dentro desse meu primeiro leque, desse leque que eu fiz emendadinho aqui um no outro, tá? Então, eu fiz aqui um ponto baixo, desculpa, um ponto baixíssimo e agora um ponto baixo. Duas correntinhas. Fiquei com a altura de um ponto alto. Mais um ponto alto. Duas correntinhas e aqui dentro ainda dois pontos altos. Então, eu trabalhei aqui um leque. Faço uma correntinha, vou lá pra dentro do próximo leque e vou fazer novamente um leque. Então, agora os meus leques ficaram separadinhos. Eu fiz aqui um leque, uma correntinha e estou fazendo outro leque. Dessa forma. Faço duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas e aqui eu vou continuar fazendo as minhas diminuições. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, dessa forma. Vou trabalhar um leque, uma correntinha, outro leque. Duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas e as diminuições. Vou dar a volta completa e já volto. Finalizei a carreira, vamos para a próxima. Novamente, eu vou fazer aqui leque dentro de leque, tá? Então, eu já vou começar caminhando com ponto baixíssimo. Um, ponto baixo dentro do leque. Duas correntinhas e o meu ponto alto. Duas correntinhas e dois pontos altos. Leque dentro de leque. Uma correntinha. Entre os leques, um ponto alto. Uma correntinha e leque dentro de leque. Então, eu continuo aqui fazendo leque dentro de leque. Só que entre cada leque agora, eu tenho uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Faço uma, duas, três correntinhas e venho trabalhar aqui as minhas diminuições. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. As diminuições vão ser sempre iguais, tá? Eu não vou ficar fazendo com vocês, porque não tem mais necessidade. Eu vou terminar essa carreira, começo a próxima fazendo leque dentro do leque, aqui no primeiro leque e retorno. Finalizei a carreira, vamos para a próxima carreira. Próxima carreira, novamente eu vou fazer, então, aqui um ponto baixíssimo. E dentro do leque, um novo leque. Um ponto alto, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma correntinha, no espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, leque dentro de leque. Um, dois, dois pontos altos. Desculpa, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, ficou dessa forma. Leque dentro de leque e entre os leques. Correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Agora, pra vir aqui no meu abacaxi, eu vou fazer duas correntinhas, ponto baixo. Duas correntinhas e trabalho as minhas diminuições no abacaxi. Vou fazer assim por toda a minha volta. Inicio a próxima carreira fazendo aqui o leque e retorno. Finalizei mais uma carreira. Então, pra próxima carreira, né? Eu falei que ia começar, mas já deixei pra começar aqui com vocês. Faço ponto baixíssimo. Tá? E o ponto baixo pra reproduzir leque dentro de leque. Fiz um ponto alto, né? Representado pelas correntinhas. E agora, mais um ponto alto. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Uma correntinha, no espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, leque dentro de leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Pra ir ali pro meu abacaxi, eu faço três correntinhas e laço. E no abacaxi, eu trabalho as minhas diminuições. Um, dois, três e quatro. As próximas carreiras sempre serão iguais, tá? Aqui onde eu tenho os meus leques, a cada carreira vai aumentar um ponto alto aqui nos espacinhos, ó. Veja, eu tinha um, dois, três, depois eu vou ter quatro, cinco, tá? Entre os leques e o abacaxi, em uma carreira, são três correntinhas. Na outra carreira, duas correntinhas, ponto baixo e duas correntinhas. Sempre eu vou intercalando. E o abacaxi vai sempre diminuindo. Quando o abacaxi tiver apenas um ponto, eu retorno. Eu vim trabalhando como eu passei pra vocês, tá? Então, aqui, ó, o meu abacaxi foi diminuindo até eu ter apenas um ponto. E aqui, entre os meus leques, foi sempre aumentando, tá? Então, eu vou contar aqui quantas carreiras eu tenho com vocês que eu não contei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e duas, vinte e três. Eu iniciei a carreira de número vinte e quatro, tá? Então, a carreira de vinte e três foi aqui onde eu fiquei com o ponto. E agora, eu já comecei aqui a carreira vinte e quatro, onde eu trabalhei leque dentro de leque. E entre os leques, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Dessa forma. Então, aqui, aonde eu tenho o meu abacaxi, né? Eu já fiz o leque desse lado. Agora, eu vou fazer aqui. Uma, duas, três correntinhas. Venho no ponto alto que sobrou aqui do abacaxi e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo leque e trabalho um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. E vou fazer aqueles meus pontinhos entre os leques, tá? Então, eu vou continuar fazendo esse aumento aqui, né? Fazendo o meu ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha entre os leques. E no abacaxi ficou dessa forma. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas e volto pro leque. Vou dar a volta completa e já retorno. Finalizei a carreira e já iniciei a próxima. Vocês podem reparar, eu não consigo abrir o trabalho todo aqui, que eu não tenho espaço, tá? Mas vocês podem reparar que o meu vem abertinho perfeitamente. Em qualquer momento, se o trabalho de vocês repuxou, aumentem a correntinha ou aumente o número da sua agulha. Se ele embabadou, diminua as correntinhas ou o número da agulha, tá? Adapte ao seu ponto. Então, eu iniciei aqui, fazendo exatamente igual nós já vínhamos fazendo. Leque dentro de leque e entre os leques, correntinha, ponto alto. Agora, aonde eu tinha o meu ponto abacaxi. Pra passar lá pro outro lado, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Aqui também, tá, gente? Repuxou, aumenta essas correntinhas aqui, façam seis, tá? Com cinco, o meu vai dar certinho. E leque dentro de leque. Viram? Fica certinho aqui o meu trabalho. Se o de vocês repuxar, pode fazer seis correntinhas e qualquer outra parte do trabalho também, tá? Sempre façam essa adaptação de acordo com o seu pontinho. Então, eu vou dar a volta completa. Quando eu for iniciar a próxima carreira, eu já retorno. Pra minha próxima carreira, eu vou preparar o meu trabalho pra receber o bico, tá? Então, eu vou fazer aqui uma carreira de pontos fechados. Aqui onde eu fechei com ponto baixíssimo, que é sobre o ponto alto do leque, eu já vou fazer três correntinhas, que é o primeiro ponto. No próximo ponto, um ponto. Dentro de todos os leques, eu vou trabalhar três pontos. Um, dois e três. No ponto do leque, um ponto. No próximo ponto do leque, um ponto. E agora aqui, eu vou trabalhar um ponto pra cada correntinha e um ponto pra cada ponto de base. Um ponto no ponto, um ponto na correntinha. Um ponto no ponto, um ponto na correntinha. Quando eu chegar ali no próximo leque, eu retorno com vocês. Então, eu estou chegando aqui no meu leque, eu já trabalhei um ponto sobre o primeiro ponto. No próximo ponto, um ponto. Dentro de todos os leques, eu vou trabalhar três pontos, tá? Então, um... Dois... E três. Eu vou fazer isso pro meu trabalho não repuxar, tá? Daí, ele vai ficar bem certinho. E trabalho um ponto pra cada ponto. Aqui no meu cordão de correntinhas, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, né? Na primeira, eu vou fazer um ponto. Na segunda, um ponto. Na terceira, eu vou fazer dois pontos. Na quarta, um ponto. E na quinta, um ponto. Então, nessa carreira, eu trabalho um ponto pra cada ponto e um ponto pra cada correntinha. Porém, dentro do leque, eu tenho três pontos. E aqui, no meu cordãozinho de cinco correntinhas, eu tenho seis pontos. Porque eu fiz dois pontos na correntinha do meio, tá? Então, eu vou dar a volta completa e já retorno. Finalizei a minha carreira de pontos altos. Agora, eu vou fazer com vocês a carreira de bico. É uma carreira de bico em ponto, em carreira única, tá? Então, bem gostosinha de trabalhar. Eu começo aqui com três correntinhas, que equivale ao meu ponto alto. E mais três correntinhas, que equivale mais um ponto alto. E laço. Agora, eu conto uma, duas, na terceira correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Então, eu trabalhei aqui, eu fiquei com quatro pontos altos na lateral de um ponto alto. Pulo dois pontos e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo dois pontos e faço um ponto alto. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E dou uma esticadinha aqui na minha laçada. Venho na minha terceira correntinha e vou puxar essa laçadinha. Aqui, eu já começo com uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Dentro da alcinha, eu trabalho mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Fecho formando um ponto picô. E mais três pontos altos. Então, eu trabalhei aqui um leque de três pontos altos, um picô de duas correntinhas e três pontos altos. Na lateral desse meu ponto alto, eu vou trabalhar quatro pontos altos. É a repetição desse meu primeiro comecinho de motivo aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Pulo dois pontos, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo dois pontos, um ponto alto. Quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Dou uma esticadinha. Agora, eu vou contar aqui. Um, dois, três. No quarto ponto, eu introduzo a agulha e trago a minha laçada. Uma, duas, três correntinhas. No espacinho, mais dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas, que eu fecho formando um ponto picô. E mais três pontos altos. Um, dois e três. Na lateral do meu ponto. Deixa eu só esperar. Isso, focou. Eu faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Pulo dois pontos, um ponto baixo. É assim que eu vou fazer por toda a volta. Eu vou fazer mais um aqui pra vocês gravarem bem. Se vocês ainda não conseguirem fazer sem ver o vídeo, é só voltar um pouquinho o vídeo, tá? Então, eu fiz ponto baixo, duas correntinhas. Pulo dois pontos, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Conto um, dois, três. No quarto ponto, eu vou puxar a minha laçadinha. Três correntinhas. E dois pontos altos. Duas correntinhas. Faço o meu picô. Três pontos altos. Um, dois e três. Na lateral do meu ponto, quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Pulo dois pontos, ponto baixo. Eu volto pra finalizarmos a carreira, pra vocês não terem dúvida de como fechar aqui. E a minha peça vai estar pronta, tá? Mas eu já retorno com vocês. Então, eu estou chegando aqui no finalzinho, tá? Pra dar a sequência certinha, eu já fiz aqui uma adaptação. Eu pulei aqui, nesse local, apenas um ponto, tá? Ao invés de pular dois. Mas isso vai depender aí do seu pontinho, se você fez alguma adaptação durante o trabalho. Então, eu fiz aqui o meu motivo. Trabalhei quatro pontos. Agora, eu vou pular aqui, ó. Dois pontos, mas eu vou pular também aqui apenas um. E faço o meu ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui, uma, duas, na minha terceira correntinha. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui no meu quarto ponto e puxo a minha laçada. Uma, duas, três correntinhas. Laço, ponto alto. Laço, ponto alto. Duas correntinhas. Fecho, fazendo o meu ponto picô. E vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, e três. Dessa forma. Deixa eu abrir pra vocês verem como está. Agora, eu vou vir aqui, ó. No pezinho de onde eu começo o próximo motivo. Eu vou pular aqui as minhas três correntinhas. Venho aqui no pezinho de onde eu começo o próximo motivo. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E assim, eu finalizei a minha carreira. Vou cortar o fio, vou arrematar. E a peça já estará pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhado com facilidade. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!